O 2015 termina com muita comemoração para a General Motors do Brasil. Afinal de contas, o modelo Onix foi o carro mais vendido no país no ano passado, desbancando os concorrentes. O Onix é o carro mais vendido do Brasil de 2015, de acordo com os dados de emplacamentos. Essa é a primeira vez que o modelo da Chevrolet conquistou o título. Ao longo do ano, foram 125.900 unidades emplacadas. Pelo terceiro ano consecutivo, a marca Chevrolet fica à frente no comércio de carros no varejo, que são as vendas para pessoas físicas, o segmento mais concorrido do Brasil. A Chevrolet encerrou 2015 com 388 mil veículos negociados e manteve a liderança no segmento de varejo pela terceira vez consecutiva, atingindo o seu principal objetivo traçado para todo ano. Desde sua chegada ao mercado nacional, no fim de 2012, o Onix vem subindo no ranking geral. Foi o oitavo mais vendido em 2013, passou para a quarta posição em 2014 e, ao todo, já são mais de 400 mil unidades comercializadas. Antes do Onix, outros dois da Chevrolet alcançaram o posto de modelo preferido dos brasileiros, o Monza e o Chevette, ambos já descontinuados. Tricampeão em 84, 85 e 86, o Monza até hoje é o único sedã médio a ter chegado ao topo. Já o Chevette conquistou o título em 83. Outros modelos de Chevrolet também foram destaques em 2015. Prisma, Spin e S10. Os três terminaram o ano como líderes em seus respectivos segmentos. Um diferencial que ajudou o hatch da Chevrolet a garantir a liderança do mercado foi o pioneirismo tecnológico no segmento. O Onix foi o primeiro a oferecer, por exemplo, o sistema multimídia MyLink e transmissão automática de seis velocidades. O Onix atualmente possui nove combinações diferentes entre acabamento, LS, LT, LTZ ou Effect, motorizações 1.0, 1.4 e transmissão manual ou automática de seis velocidades. E aí O Onix atualmente possui noveBBq Wats O Onix atualmente possui cinco plantitas,